O Xiaomi Poco X3 NFC é considerado um smartphone intermediário de peso. Alguns até classificam como um celular game, mas será que ele é tudo isso de verdade? Bom, esse modelo recebeu esses rótulos em função de diversas configurações interessantes. A mais notável delas é a tela de 120 Hz, que tem alta taxa de atualização e permite a reprodução de vídeos e jogos com mais fluidez. Esse tipo de tela não é comum em celulares intermediários com preços mais acessíveis, como é o caso do Poco X3 NFC, e por isso a característica chama bastante a atenção. Bom pessoal, além disso, esse modelo se destaca também por sua bateria de 5.160 mAh e um carregador rápido de 33W, e claro, seu processador Snapdragon 732G. O conjunto de câmeras também é interessante, assim como outras funcionalidades desse aparelho. Por tudo isso, quando comparado aos outros modelos da mesma categoria, o Poco X3 NFC entrega muito mais vantagem. Mas antes de comprar, pessoal, confira nosso review completo, com mais detalhes sobre esse smartphone. E se caso você tenha interesse em adquirir esse aparelho, o link de compra com menor preço vai estar na descrição. Então sem mais enrolação, pessoal, e bora pro vídeo! Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Tecnologia e SIA, e pra quem não me conhece, meu nome é Breno. E bom pessoal, um dos lançamentos mais interessantes aí de 2020, que foi o Xiaomi Poco X3 NFC, foi considerado um smartphone intermediário de peso. O principal diferencial desse smartphone é a tela LCD IPS de 6,67 polegadas, e claro, a atualização de 120 Hz, indicando aí que ele possui uma alta taxa de atualização, deixando assim os movimentos mais fluidos e bem mais rápidos. Além disso, esse aparelho conta com o Snapdragon 732G, que não é o melhor da família Qualcomm, mas faz um bom trabalho. Sua bateria é gigante de 5.160 mAh, recarregada com um carregador rápido de 33 watts, que promove uma carga de 100% em 65 minutos. O conjunto de quatro câmeras também é interessante, capaz de gravar vídeos com resolução 4K de 2.160 pixels. Ele conta com um sensor principal de 64 megapixels da Sony, um sensor ultra grande angular de 3 megapixels, uma câmera de profundidade de 2 megapixels, e a câmera macro de apenas 2 megapixels. Já a câmera frontal possui 20 megapixels e consegue gravar vídeos em resolução Full HD. Outro ponto positivo desse aparelho é o seu som estéreo duplo, localizado aí nas duas extremidades do smartphone, permitindo assim a reprodução de áudio com mais qualidade. Bom pessoal, ele ainda conta com uma luz infravermelho e suporte ao Google Pay, e tudo isso é acompanhado por uma memória RAM de 6 GB, e armazenamento interno de 64 ou 128, aí fica a sua escolha na hora da compra. Porém, o usuário também tem a opção de expandir através de um armazenamento via cartão SD, tá bom? No entanto, lembre-se que esse smartphone não possui uma tela AMOLED, que proporciona imagens com brilhos e cores mais intensas. Além disso, sua parte frontal é de plástico, e esse não é o melhor acabamento disponível no mercado. Bom, apesar disso, o Poco X3 NFC tem um ótimo custo-benefício, sendo muito procurado por pessoas que procuram um aparelho focado em jogos ou vídeo. O Xiaomi Poco X3 NFC pode ser considerado um smartphone intermediário game, com o diferencial de ter o preço mais acessível. Apesar de não ser um modelo avançado, ele tem um conjunto de câmeras bem interessante, uma bateria de 5.160 mAh e uma tela de 120 Hz. Esse smartphone tem ótimas configurações pessoal para quem procura um aparelho para jogar ou fazer vídeos e imagens de alta qualidade. Ele ainda é um ótimo concorrente para modelos como o Galaxy M51 e o Redmi 9S, entregando configurações tão boas ou melhores que os outros aparelhos da mesma faixa de preço. Por isso, o Poco X3 NFC é considerado um ótimo custo-benefício e vale muito a pena esse investimento. Bom pessoal, dúvidas vocês deixam aí nos comentários, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse para vocês, tá bom? É isso então, vou ficando por aqui, falou, tchau, tchau!